Música Kigai é o propósito de você ser. Qual é o seu propósito de ser? O que faz você levantar de manhã para você ser quem você é? O que te motiva a ser? É, perfeição, sorte, felicidade, abundância, ou seja, tudo o que é de bom está dentro do Maru. Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e agora vai começar a série de vídeos aqui do evento do Japão BR. São três dias de evento, vou tentar colocar um vídeo pelo menos para cada dia. E hoje o evento começou aqui no Bunkio, que é onde tem o Museu da Cultura da Imigração Japonesa, Museu da Imigração, e a gente está aprendendo sobre a cultura, sobre as origens, principalmente também a história do imigrante japonês no Brasil. Por que eles vieram, como foi esse processo todo. Então está sendo muito enriquecedor, eu estou gostando bastante. Eu faço parte do Comitê Jovem aqui do Bunkio, que é então esse prédio que vocês estão. Esse prédio, esse Bunkio, é a maior entidade representativa da cultura japonesa aqui no Brasil. Porque assim, a cultura aqui no Brasil, ela está de uma forma diferente do que está no Japão. E aí eu queria começar a contar, eu queria que vocês entendessem aqui os japoneses daqui, principalmente. Eles vieram da onde? Começou da onde essa história? Os japoneses vieram em 1908, foi o primeiro navio que chegou aqui no Brasil. E essa aqui foi a foto da partida desse primeiro navio vindo os imigrantes para cá. E aí tem essa palavra, itekimasu e terashai. Itekimasu é assim, vou e volto. E terashai é, vai e volte. O sentimento dos japoneses que estavam partindo do porto, quando estavam vindo para o Brasil, eles tinham a intenção de voltar. Eles queriam vir para cá, por quê? Porque na época o Japão estava passando por uma fase muito difícil. Estava tendo desemprego, estava tendo um êxodo rural muito forte, porque estava mudando a estrutura, o Japão estava abrindo as portas para um crescimento, uma modernização do país. Antes era uma estrutura mais agrária, mais coisa de arroz, o pessoal era mais rural. E aí começou a ter a industrialização, porque o Japão precisava se modernizar. E aí começou a ter um êxodo rural, e o pessoal começou a ir para as cidades, não tinha como o Japão acomodar toda essa população, e aí teve que fazer essa parte da emigração. Então aí eles foram saindo, foram indo para o Havaí, aí veio para o Brasil. Esse navio é um navio de guerra. Os japoneses não vieram aqui de primeira classe. Eles vieram numa condição de viagem que foi sofrida. Não foi uma viagem, vou lá passear, eram 60 dias de viagem. Inclusive eu descobri que a família do meu, eu achava que meu avô que tinha vindo, mas foi a família do meu bisavô que veio para o Brasil e trouxe o meu avô. E na família do meu bisavô, era constituído por quatro filhos, e a filha mais nova de um ano, ela morreu durante o percurso do trajeto do Japão para cá, e aí as pessoas jogavam os corpos no mar, e aí eles esconderam o corpo para enterrar no Brasil. Então para vocês verem o sacrifício que foi de chegar aqui, parece que eles falaram, ah, eles viajaram, e não é, era um navio de carga de guerra. Alimentação nada a ver, você imagina, os japoneses gostam de comer arroz grudadinho, aqui é arroz tudo soltinho, parece besteira, mas o arroz é a base da alimentação dos japoneses. Então você não ter um conforto, nem com a alimentação, é difícil. Costumes totalmente diferentes, totalmente diferentes. Você vê, o japonês é todo, né, e os brasileiros já são mais abertos e extrovertidos, os japoneses é mais recatadinho, é mais assim, né, low profile, a gente fala, né, mais quietinho. Por que será, né, biotipo, não dá para esconder, né, não dá para esconder. Eu sou japonês, eu tenho o olhinho puxado, então sofria preconceito. E na segunda guerra mundial, ainda mais. Não podia falar língua, você já pensou, você não podia falar a sua língua na rua, você era preso se você falasse. Isso mostra a adaptação, né, da roupa, como que elas iam para a lavoura. Elas cortaram, tiveram que cortar o kimono. E aí fiquei pensando, e isso levava a algumas reflexões, e eu falava assim, mas o que que leva, como que faz para um povo conseguir resistir a tanta diversidade? E isso me, né, me falava assim, por que que um japonês consegue superar essas situações de adversidade, né? Por exemplo, tem o tsunami, tem o terremoto. Eles conseguem sair disso. Eles conseguem ir na paz, ir na tranquilidade. Mas isso tudo tem um porquê. Tem esse termo que se chama Yamato Damashi. É o espírito japonês de ser. Esse termo, na verdade, ele veio, ele tem uma origem, que assim, Yamato era o nome do Japão antigo, né, e o Damashi é o espírito de ser. Por que que surgiu esse termo, né? O Japão, ele sofreu muita influência da cultura chinesa, da cultura coreana, por um momento, né, da história dela. Coragem, lealdade e bravão. Acho que a figura mais estereotipada dos japoneses é o samurai. E aí surgiu o Bushido. O que é o Bushido? Bushido, a tradução, então, do é caminho, né? E Bushi, guerreiro. Então, caminho do guerreiro. Código de ética do samurai. Onde o samurai, ele tinha que perseguir a sabedoria, a honra, a coragem e o dever no seu dia a dia. Então, ele tinha que vivenciar. Tinha que ser uma filosofia de vida. Como se fosse o último momento de sua vida buscando elevação espiritual. Do japonês, do Japão, pontualidade é fundamental. Se você for na estação de trem e pegar o trem lá, que tá falando que é 8h32, se você chegar 8h34, você já pega o trem pra outro lugar. Então, o japonês gosta de disciplina. Ele foi educado de forma disciplinada. Então, pra ele, é muito normal. É respeito, né? Respeito com o outro. O tempo dele é tão importante quanto o do outro. Então, ele chega no horário. O japonês tem uma coisa muito forte de hierarquia. Se aquela pessoa chegou antes de você, você tem que respeitar. Se aquela pessoa é mais velha que você, você tem que respeitar. Não deixe coisa pra outro resolver pra você. Se você quer fazer, você faça. Mas você resolva, você faça. Porque se você não fizer, vai estudar pra alguém. Né? Então, faça a sua parte. É isso. A união e a harmonia dentro de um ambiente da comunidade. Já que é uma coisa de grupos. É isso que é muito forte. É um valor muito forte pro japonês. Convivem a harmonia e união. Porque eles têm também, eu falo, né? É um pensamento muito de, assim, de, então, coletividade. Tamo junto. Se tamo junto, tem que conviver bem. Ficou muito claro pra mim de como que é esse pensamento do coletivo. Essa notícia de quando teve o tsunami. E aí teve aquele negócio da usina, né? De Fukushima. Grupo de idosos se oferece para tentar conter vazamento de usina no Japão. No Japão, eu falei, tem uma palavra que se chama Ikigai, né? Ikigai é o propósito de você ser. Qual é o seu propósito de ser? O que que faz você levantar de manhã pra você ser quem você é? O que que te motiva a ser isso? Esse é o seu Ikigai. Então, qual será que é o seu Ikigai? E aí, eu falo, os japoneses, eles gostam da tradição, porque isso demonstra respeito à sabedoria e ao conhecimento do que já foi feito antes. E é passado de geração pra geração. Tem restaurantes que tem seis lugares só pra pessoa sentar no balcão. É Ikigai. Quer dar o melhor dele pro mundo com qualidade. Então, seis lugares. É mais pra negócio. Você, a pessoa vai te dar um presente, te dar esse manequimico, e é pra chamar os clientes e trazer prosperidade pro seu negócio. Então, a pessoa tá pensando em você. Falando assim, eu quero que você tenha sucesso no seu negócio. E aí, o dar o maçã também. Quando você começa, se você quer algo na sua vida, né? Alguma coisa a realizar, então você pega o dar o maçã, né? Alguém te dá o dar o maçã, e aí você pinta um olhinho pra você lembrar sempre daquilo que você quer. E aí, quando você alcança, você pinta outro olhinho. Então, os valores, como filosofia de vida. Então, eles se baseiam nesses valores pra ele que estão, né? Espírito japonês de cima. Cinco palavras que eu quero que vocês guardem dentro de vocês, e que vocês percebam isso durante todos esses dias, tá bom? Omotenashi, é uma palavra que tá em alta. É difícil de falar, mas é uma palavra que eu acho que é importante, né? Sem você esperar nada em troca. Sem intenção nenhuma, assim, sem nenhuma má intenção, né? Se é aquela questão assim, ah, eu vou fazer isso porque, né, depois vai ter uma coisa pra mim. Você tratar as pessoas da melhor maneira possível, antecipando a necessidade do outro, com sentimento de gratidão e com a arte de bem cuidar. Como que você vê isso, ó? Isso daqui é uma foto, não é bonita? Você consegue ver o Omotenashi aí? Agora você vai conseguir ver mais. Isso aqui é uma bandeja de hospital. Faz um pouquinho de gamão aí, né? Então, eu falo, é uma resistência tranquila, é de coração, sabe? Então, por exemplo, quando teve o tsunami, as crianças, né, todo mundo só tinha, não tinha o que comer, tava tudo, então fizeram onigiri. Cada um tinha direito a comer dois onigiri, aquele bolinho de arroz. E aí, criança, idosos, todo mundo tinha que ficar na fila. E às vezes as crianças estão com fome e tem aquela ansiedade, não tem? Faz um pouquinho de gamão que já tá cheirando. Faz um pouquinho de gamão, pega só dois, tá? Porque senão não vai estudar pros outros. Motainai. Já tempo, materiais, espaço. Dê valor pra tudo que está ao seu redor e utilize o seu máximo. Ó lá, né? A água que você lava a sua mão já serve pra dar, né, a descarga lá e limpar. O espaço no Japão é muito reduzido, então eles também tem que reaproveitar o espaço bem. Então, faz tudo aí compacto. Você sempre se sentir grato por tudo e por todos. O espaço no Japão é muito bom. Na Ásia, no Japão, principalmente, terminando o sistema feudal, surgiram desemprego, principalmente, nos pessoal de agricultura, camponeses. Era de 70% da população inteira do Japão estava engajada nesse sistema. Acabou, pronto. Perde a frente de trabalho. E aí começam a ir pra vários lugares, principalmente, para as metrópoles, cidades, etc. Acabando o feudalismo, tem uma outra classe que também sofreu desemprego. Por exemplo, quem defendia pelos interesses dos donos feudais eram os samurais. E também ficou sem frente de trabalho, que representa 7% da população do Japão. Ora, eu falei que camponeses 70%, não, perdão, é 80% e mais 7% da classe dos samurais. Então, são quase 90% da população inteira do Japão está na situação de desemprego. Participaram da imigração vários navios, 40 e tantos navios. Por exemplo, foi o Kasato Maru, esse aqui chama-se Brasil Maru, Argentina Maru, Naramaru, Kobemaru, Akasamaru. Maru é o seguinte, em japonês significa isso daqui, redondo ou bola. O verdadeiro significado disso aí é perfeição, sorte, felicidade, abundância, ou seja, tudo o que é de bom está dentro do Maru. Bom, aqui são alguns instrumentos de trabalho para a colheita do café, na qual eu utilizei todos eles. E aí, em japonês, o que é de bom está dentro do Maru, em japonês, o que é de bom está dentro do Maru e o que é de bom está dentro do Maru. Bom, os colonos japoneses faziam um contrato de trabalho anual, poderia ser um ano, dois anos, isso vai sendo renovado. Por que? Anual? Porque o pagamento deles era feito apenas uma vez por ano. Legal, né? É o seguinte, quando eu entrava nas matas, sempre eu ia junto com o meu cachorro. E aí, os animais selvagens fogem da gente. Isso aqui também fugia, mas só que isso aqui é lento para correr e cansava fácil. E desistia de fugir. Aí, o bicho ficava no tronco da árvore desse jeito, de pé, daquele jeito lá, virado para fora assim. E a hora que passar na frente, seja lá, cachorro, bicho, ser humano, não importa. Agarrava, travava a unha e estraçalhava. 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 Amém. 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 É o imperador que atuou até mês de abril deste ano. Isso aqui está escrito Mítico, que é a princesa. Então, primeira vez na vida imperial acontece de, em vida, transferir o cargo imperial para outra geração, no caso de pai para o filho. Primeira vez que acontece na família imperial. Bom, os ingressos custam R$ 8,00, o museu funciona de terça a domingo, quem quiser fazer visita guiada com o Sr. Taqueda ou com outro monitor, eles fazem visita guiada, o custo é de R$ 150,00, eles atendem a grupos de até 50 pessoas, mas precisa fazer um agendamento prévio, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar o link daqui do museu para vocês consultarem antes de vir para São Paulo e poderem ter uma visita mais enriquecedora e conhecer mais da cultura japonesa sem precisar sair do Brasil. Estamos no Ibirapuera agora, vamos visitar o pavilhão japonês, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do parque, no caminho, a gente podia fazer uma série de vídeos, né gente? sobre São Paulo, pontos turísticos, quem quer deixar aí nos comentários, que a gente vai programar aí esse ano, porque a gente vai ter um período longo aí sem viagens, então a gente pode mostrar São Paulo para vocês. E aí Amém. Eu tenho mestrado no Japão na área de preservação do patrimônio histórico. Então assim, a minha área de formação é esse tipo de construção mesmo, né? O pavilhão japonês. São três ideogramas. Os dois primeiros, Nihon. Nihon é Japão. Ele, o Kieno, é uma homenagem ao casamento do imperador do Japão que habitou no mês passado. É 1959, abril, dia 10. Esse é o casamento, na época, princesa Mitiko, príncipe Akirito, que vão se tornar imperadores, né? Imperadora e imperatriz. Esse pinheiro, ele é um pinheiro assim que tem esses dois grandes galhos, né? E essa dupla conformação é que simboliza o casamento das duas pessoas. É uma poesia. Esse pinheiro aqui foi plantado pelo imperador que casou lá em 1959, aquele pinheiro anterior, né? O imperador Heisei, né? Akihito, que abdicou agora 30 de abril, ele esteve no Brasil pela primeira vez em 1967. São 52 anos atrás, né? E ele, o casal, plantou esse pinheiro lá na sede do Bunkyo, na sede da Sociedade Cultura Japonesa que vocês tiveram hoje lá no museu, né? Foi transplantado para o pavilhão japonês quando o filho dele veio ao Brasil pela primeira vez. Que atual imperador, Naruhito, em 1982. Então, assim, esse pinheiro, na verdade, essa árvore talvez seja o maior tesouro, né? Ou aquele quadro do imperador que vocês viram hoje no nono andar do museu, né? Não é qualquer lugar que ele fica plantando árvore. Então, um aspecto é bom para vocês entenderem. Cultura japonesa, você pode entender tudo, pelo menos o que é essencial, entrando para qualquer lugar. Você pode começar fazendo Ikebana, que é a rancho de flores, fazendo a parte da culinária, fazendo a arquitetura. Você chega sempre no mesmo lugar, que é a visão global. Então, ele é detalhe e o todo também ao mesmo tempo. No final de agosto, no setembro, ao mesmo tempo, haverá florido tanto a cerejeira como o impé amarelo. Então, é bem a simbologia da integração, né? Da amizade. Ele é um exemplo de Nihonga, né? Depois nós conversamos com mais detalhes, mas assim... Essa obra é do final do século XIX. No final do século XIX, o Japão tinha já aberto seus portos, né? Para as nações estrangeiras. Ela estava no processo de integração com o Ocidente. Então, essa arte, ela é da escola ocidental. É pintura. É artes plásticas no sentido ocidental. Ele é uma técnica que, para a gente, é familiar, porque é um quadro, uma pintura. Mas, no século XIX, isso era novidade no Japão. Agora a gente vai dar comida para as cartas aqui no pavilhão japonês. Olha, ele deu um saquinho para cada um. E aí Amém. Essa construção tem técnica construtiva tradicional, mas ela não é uma arquitetura tradicional. Ele é um prédio de 1954, nós já tínhamos oficial em Maia, já queria construir Brasília, o mundo inteiro, depois a guerra estava construindo em concreto armado. E esse arquiteto, Souteme Horiguchi, a formação dele não é de arquitetura tradicional japonesa. Ele foi estudar na Alemanha antes da guerra, ele é um dos introdutores da... Conhece? Expressionismo. Expressionismo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto